O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, foi preso hoje na Itália. Pizzolatto foi condenado no processo conhecido como Mensalão a 12 anos e 7 meses de prisão. Ele portava um passaporte falso quando foi preso por autoridades italianas. De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu por meio de uma operação conjunta entre as polícias brasileira e italiana. Pizzolatto foi encontrado na cidade de Maranello, no norte da Itália, a cerca de 320 quilômetros de Roma. Ele estava hospedado na casa de um sobrinho brasileiro que vive na Itália. Após aguardarem toda a noite na frente do imóvel, os policiais italianos o abordaram quando saiu à rua, acompanhado da esposa. A informação crucial que faltava nessa investigação, que nós ainda não tínhamos, era a questão de como o Henrique Pizzolatto fugiu do país. A investigação mostrou que Pizzolatto havia falsificado em 2007 um documento de identidade em nome de um irmão dele, morto há 36 anos. Com essa identidade, conseguiu fazer em 2010 um passaporte que usou para sair do Brasil. Em setembro do ano passado, 45 dias antes do mandato de prisão ser expedido, seguiu para a Argentina por via terrestre, depois para a Barcelona, na Espanha, e finalmente para a Itália. Uma prisão que foi realizada a pedido brasileiro. Claro, tem que averiguar se aquele tipo de crime é previsto também na legislação italiana. Feito isso, confirma a prisão da pessoa. A Polícia Federal fará ao Ministério da Justiça a comunicação da prisão e eu a comunicaria imediatamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. A partir daí, serão tomadas as medidas necessárias ao desencadear do processo de extradição. Depois que o governo brasileiro formalizar o pedido de extradição de Henrique Pizzolatto, o procedimento passa a depender do governo italiano. Pode pesar na decisão o fato de ele ter dupla cidadania, italiana e brasileira. Caso a extradição seja negada, o Brasil poderá enviar dados do processo conhecido como mensalão para que outro julgamento seja feito pela Justiça Italiana. No ano passado, quando foi expedida a ordem de prisão, Pizzolatto divulgou nota dizendo que queria ter um novo julgamento na Itália por um tribunal que não se submetesse às pressões políticas e da mídia empresarial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.